Clube 17, fábrica de Madeleine DJ Henrique de São Mateus, porra! Aê! No toque da produção, é o DJ Henrique de São Mateus? Sai da frente que o trem vem vindo, hahaha É o Henrique de São Mateus, a famosa machuca chata O DJ Henrique tá aí presente, eu dou pra dar uma trepada Pra gozar na sua cara, te chamando de safada O Fabinho tá aí presente, eu dou pra dar uma trepada Pra gozar na sua cara, te chamando de safada Eu vou te fazer gozar, vou te fazer um carinho Vou roçar com o pico do fuzil no seu grelhinho Vou roçar com o pico do fuzil no seu grelhinho Vou roçar com o pico do fuzil no seu grelhinho Eu vou te fazer gozar, vou te fazer um carinho DJ, coloca o corregador no fuzil pra ver como é que fica Vou roçar com o pico do fuzil no seu grelhinho Vou roçar com o pico do fuzil no seu grelhinho Quando ela brota no baile, eu fico feliz da vida Quando ela brota no baile, eu fico feliz da vida Roça, 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 você tá na Glock Sarra no pentão de 30 roça, você tá na Glock Sarra no pentão de 30 roça, você tá na Glock Sarra no pentão de 30 roça, você tá na Glock DJ Henrique de São Mateus Eu tô pra dar uma trepada, pra gozar na sua cara Te chamando de safada Eu vou te fazer gozar, vou te fazer um carinho Vou roçar com o pico do fuzil no seu grelhinho Vou roçar com o pico do fuzil no seu grelhinho DJ, coloca o corregador no fuzil pra ver como é que fica Vou roçar com o pico do fuzil no seu grelhinho Vou roçar com o pico do fuzil no seu grelhinho Quando ela brota no baile, eu fico feliz da vida Roça, 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 você tá na Gloc, 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 Gloc Sarrar no pentão de trinta roça, você tá na Gloc, Sarrar no pentão de trinta roça, você tá na Gloc, Sarrar no pentão de trinta roça, você tá na Gloc, Sarrar no pentão de trinta roça, você tá na Gloc, Sarrar no pentão de trinta roça, você tá na Gloc, Sarrar no pentão de trinta roça, você tá na Gloc, Sarrar no pentão de trinta roça, você tá na Gloc, Sarrar no pentão de trinta roça, você tá na Gloc, Sarrar no pentão de trinta roça, você tá na Gloc, Sarrar no pentão de trinta roça, você tá na Gloc, Sarrar no pentão de trinta roça, você tá na Gloc, Sarrar no pentão de trinta roça, você tá na Gloc, Sarrar no pentão de